Hoje estamos aqui dia 19 de abril, finalizando o mutirão da limpeza da nossa cidade conforme o cronograma que foi feito. Começamos no dia 17 de janeiro e era para ter terminado dia 14 de abril, mas se estendeu até na data de hoje por conta de imprevistos e as chuvas, mas graças a Deus conseguimos finalizar. Então concluímos todo esse serviço, porém a gente fica triste porque a gente sabe que voltando em outros bairros, na cidade onde o mutirão já passou, tem entulhos para serem juntados novamente. E claro, a conscientização da população, meu amigo, é fundamental para a gente manter a nossa cidade cada vez mais limpa. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Bem como a vice, a secretária de obra e a vice, falou. Infelizmente, a gente terminou o mutirão aqui na Brasilândia, certo? Aí o que acontece? A cidade está arroiada já de novo. O pessoal tem que ter consideração, porque senão nunca vai dar conta. Aí depois vem as penalizações, vai pegar, vai achar ruim, mas vai ter que começar a partir para essa atitude aí, que não tem jeito. Pode andar na cidade que já está cheia de novo. A gente não vence. É muito entulho, viu? O pessoal tem que ter mais um pouco de conscientização com a gente aí, que é difícil, tá? E agora, como ele deixou bem claro, há uma possibilidade aí da prefeitura começar a trabalhar com modificação da população por essa questão, né? Porque eu acho que manter a cidade limpa é o intuito, todo mundo quer apresentar muito bem a nossa cidade. Sim, sim. Como nós falamos lá no início, nós temos aí o Ministério Público junto conosco, que além dele ser um fiscal também, ele também é parceiro do município, e ele está nos cobrando isso. Então, a gente está organizando os setores para que isso comece a ser feito. Então, vão ser notificados, né? E até multados, né? Tem esses terrenos baldios, a prefeitura irá fazer limpeza, mas será colocada uma taxa no IPTU, provavelmente. Então, ainda não está definida a forma correta que vamos fazer. Mas, nos próximos dias aí, a gente estará informando a toda a população como que será. Mas, de antemão, a gente pede a conscientização, né? A gente sabe que, às vezes, é necessário uma poda, cortar uma árvore, enfim. Mas que entre em contato conosco, verifique quando que será possível tirar, né? Recolher esse entulho, porque não é na hora, né? Às vezes, a gente não consegue atender na hora que a pessoa quer. Por quê? Porque tem os outros serviços já programados, né? A equipe da empresa, ela faz um serviço com ordem de serviço. Então, são serviços programados aí a cada 15 dias, mais ou menos. Então, a gente não pode sair fora do cronograma, porque daí a gente não consegue controlar. Então, a gente pede aí à população que conscientize isso, manter a nossa cidade limpa, né? Bonita, organizada. A gente está com vários nossos projetos aí para começar a ser realizados. Então, a gente precisa que a população também nos ajude.